Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. As terças e sextas eu posto aulas de passo a passo. São peças sempre que gastam pouco material, fáceis de vender, que eu vendo no meu dia a dia. E as quinta-feiras são aulas de dicas, dicas de costura, dicas de técnicas, dicas de materiais, tá? Hoje é uma sexta-feira. Se você está chegando agora de paraquedas aqui no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e de acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. Meninas, vamos curtir. Vamos curtir esse vídeo. Para vocês não custa nada, vocês estão assistindo uma aula gratuita. Eu só peço a vocês que abaixem um pouquinho e aí embaixo cliquem no joinha, tá? Porque essa é a forma de vocês colaborarem para o canal crescer, tá? E não é só no meu não, tá, gente? Em qualquer vídeo que vocês forem assistir. Eu acho que isso não custa nada. Não vai gastar nenhum tempo de vocês dar uma clicadinha no curtir. E se possível, se der, se vocês estiverem em tempo, quando vocês acionarem o vídeo da minha aula, deixa correr o anúncio. Não pula o anúncio não, porque isso é bom para a gente, tá? Para o canal. Então é assim. Hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato. Esse barradinho aqui, ó. Ele tem esse babado franzido, tá? Eu estou utilizando aqui um viés. Bem bonitinho. Esse pet aplica aqui é lindo. Ó. Muito bonitinho. Super fácil de fazer, gente. Esse barrado aqui, ó. Ele é super fácil de fazer. Pano de prato, gente. É uma coisa que vende, tá? O meu carro-chefe é pano de prato e franha de travesseiro. Não tem jeito. A dona de casa compra mesmo. O pano de prato, ele vende o ano inteiro, tá? Esse pano de prato eu vendo a 15 reais, tá? A 15 reais o meu pano de prato. Vendo bastante. Então, assim, a partir desse preço, vai depender muito. É claro, essa é uma sugestão de preço, tá? Vai depender da região onde vocês moram. Eu vendo a 15 reais. Eu espero que vocês gostem da aula. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Um beijo no coração de todas e vamos trabalhar. Então, gente, pra fazer esse nosso barradinho de pano de prato, o que nós vamos precisar? Duas tiras de tecido, um viés da preferência de vocês ou qualquer outro aviamento que vocês tenham em casa. E o tecido de pano de prato. Então, é assim. O pano de prato, se vocês comprarem ele já pronto, embanhado, provavelmente ele vai vir com bainha nas quatro pontas. Você vai cortar ou desfazer a bainha nas pontas onde você vai colocar o seu barrado de pano de prato. Seu barradinho. Quem me acompanha sabe que eu, nos meus panos de prato, o diferencial dos meus panos de prato é que eles têm dois barrados. Um em cada extremidade. Ele tem um barrado maior, mais decorado, que eu chamo de barrado principal. E eles têm um barrado mais estreitinho e com um elo de tecido pra dona de casa pendurar num ganchinho. E esse eu chamo de barrado secundário. Aqui ele já está pronto. Pra gente não ficar, não ficar muito longo o vídeo. Mas eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um barradinho de pano de prato onde eu ensino a fazer, tá? Aí agora vamos ao barrado principal, tá? O que que eu faço? Eu compro tecido, né? E corto. O tamanho dos meus panos de prato eu corto 70 por 50, porque aí dá certinho. Porque quando eu compro tecido, o tecido já tem 70 de largura. Então, a cada metro eu faço dois, corto dois panos de prato de 70 por 50. Faço a bainha aqui do lado, faço a bainha estreitinha, viro meio centímetro, depois mais meio, tá? E tá pronto o meu pano de prato pra ser utilizado. O pano de prato, ele vem assim, o tecido vem com uma orelha, tá? Que é uma parte... Todos os tecidos têm, e vocês devem saber. E essa orelha, o objetivo dela é não deixar o tecido se desfiar. Então, eu vou cortar um pedaço dessa orelha, porque se ela ficar toda inteira, quando eu virar o barradinho, ela vai aparecer do avesso. E isso não é legal. Mas também não vou cortar toda, porque se eu cortar toda, ela é uma proteção. O tecido não tem por que tirar toda essa proteção. Então, eu vou cortar e vou deixar assim, 0,2 de orelha, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meio e dar um pique aqui, porque assim eu vou saber o centro... O centro desse pano de prato, né? O centrinho dele, tá aqui o pique. Nós vamos utilizar um barrado e, em cima desse barrado, um babado. O tecidinho de barrado, eu vou cortar ele assim, ó. Aqui, ele tem 10 centímetros. E aqui, na largura, ele tem 3 centímetros a mais que o seu pano de prato. Então, vai ficar sobrando assim, ó. Um centímetro e meio de cada lado, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma parte dele, no lado dele, vamos dobrar meio centímetros e vincar. Que isso vai ajudar no acabamento. Vamos dobrar ele ao meio e dar um pique. Aqui, eu já fiz, ó. Ó o piquezinho, tá? Aí, nós vamos estabilizar ele aqui, no tecido de pano de prato. O meu tecido, esqueci de falar, gente, que vocês sempre perguntam. O meu tecido de pano de prato é o da Santa Margarida, tá? Os tecidos da Santa Margarida, geralmente, eles não têm um encolhimento muito grande. É claro que eu boto de molho, porque já é um hábito meu. Mas, eles não têm, assim, um encolhimento muito grande. E a qualidade dele é muito boa, tá? Essa é a minha gata violeta. Pra quem não tá no canal, tá chegando agora, não conhece? É a chatonilda da violeta, né, Vivi? Vem, sai, Vivi. Aí, o que que você vai fazer? Com o seu tecido de pano de prato, com o avesso pra cima... E o barrado, também, com o avesso pra cima, você vai botar aqui, ó, pique com pique, tá? E estabilizar. Isso, deita aí. Fica deitadinha, fica deitadinha, que ela não me atrapalha. O que que foi? Tá apaixonada? Aí, o que que nós vamos fazer? Tá aqui, alfinetado. Nós vamos lá pra máquina e vamos fazer um pezinho de máquina aqui, ó. Com o retrocesso no início, retrocesso no final. Então, tá aqui já, costuradinho, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar esse tecido pra lá, pra frente, né? Aqui. Vamos puxar ele e virar pra frente. Só que antes de dobrar ele, com o auxílio do ferro, nós vamos abrir essa costura aqui, ó. Porque abrindo essa costura, e o ideal é que se faça isso com o ferro, abrindo essa costura, a costura lá atrás vai ficar marcada. Então, vai ficar mais fácil de você virar certinho, tá? Assim, abrindo a costura, desse jeitinho aqui. Abriu a costura, aqui você já vincou meio centímetro, né? Quando abre a costura e deita pra cá, fica mais fácil, ó, a costura já tá marcadinha aqui. Então, fica mais fácil você virar certinho, ó, tá? Tá vendo aqui? Porque esse é o objetivo, a gente tem que procurar uma forma de facilitar o nosso serviço, né? Fica certinho, tá vendo? Aí, aqui do lado, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui do lado, sobrou, né, o tecidinho. Esse tecido que sobrou, a gente vai dobrar ele bem rente, ó, o pano de prato, e vincar ele. Vincou, ó, tá vincado aqui, tá vendo? Vincou, ó, é só virar o vinco pra dentro. E o acabamento vai ficar certinho aqui, ó, ó, tá? O outro lado, a mesma coisa. Feito isso, nós vamos à máquina e vamos passar uma costura aqui do lado, do outro lado, aqui em cima, e se quiser, pode até rebater aqui, prontinho, tá? Aqui está o nosso barradinho simples, né? Aqui nós vamos, aqui em cima, nós vamos botar um babado. Então, pra fazer o babado, eu escolhi este tecido, e nós vamos cortar... Nós vamos cortar ele com 10 centímetros, assim, o mesmo tamanho desse aqui. Só que na largura, ele vai ter o dobro do tamanho do meu pano de prato. Porque nós vamos fazer um babado, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai virar ele frente com frente, ó, frente com frente, e passar aqui um pezinho de máquina. Desse outro lado, a mesma coisa, tá? Isso é pra fazer o acabamento do nosso babadinho. Aí, você vai virar... Firma bem a pontinha dele, vai ficar bonitinho o acabamento. E o outro lado também é a mesma coisa. Ó, aí aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar e vincar muito bem, e vai ficar preparadinho o tecido, com as pontinhas com acabamento, pra fazer o nosso barrado, o nosso babado. Então, gente, já com o babadinho feito o acabamento aqui, nós vamos dobrar ele e fazer um pique. Desse jeitinho aqui, ó, o piquezinho. Aí, depois disso feito, nós vamos fazer um aliavo grosso, pra fazer o franzido, tá? Um aliavo grosso, tá vendo? Na beirada dele todinho. Eu vinquei o meu pano de prato, e eu sei que aqui é o centro dele, tá? Deixa eu fazer assim, que eu acho que dá pra vocês verem melhor. Ó, aqui é o centro dele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o pique do meu babado aqui, no centro. E vou alfinetar. Pronto. O piquezinho tá aqui, né? Acho que assim vai ficar melhor pra vocês verem. Aí, ó, a beirada do meu babado, ela vai vir aqui, ó. Tá? Então, eu vou alfinetar aqui. A outra beirada do babadinho vai vir aqui. E eu também vou alfinetar. Então, ficou assim, ó. Tá? Isso quer dizer o quê? Que essa parte aqui vai ser transformada em franzido, pra virar babado. E essa parte aqui também. Então, isso vai fazer com que os dois lados fiquem... O franzido fique bem distribuído, tá? E pra fazer isso, a gente vai puxar essa linha do franzido, tá? E vamos organizando o nosso franzidinho aqui. Vai puxando a linha e organizando o franzido. Distribui direitinho, ó. O babado, tá vendo? Vamos alfinetar. Vamos alfinetar. Vamos lá pra máquina e vamos passar uma costura aqui na beiradinha, tá? Pra fixar ele na beiradinha direitinho aqui, ó. Já costuradinho, tá aqui, ó. Costuradinho o nosso babado, tá? Aí agora, é só puxar o alinhavo que nós fizemos. Só puxar ele. Aí tira, né? Ó, pronto. Tá? Tá aqui o babadinho. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar algum aviamento. Pode ser um passafita, pode ser um galãozinho, tá? Eu vou fazer com esse viés aqui, tá? Eu vou colocar esse viés aqui em cima. Eu vou colocar esse viés aqui em cima, ó. Tá? Então, é assim. Aqui não tem mistério nenhum, que é só rebater mesmo o viés. Eu vou dobrar ele, pro acabamento ficar bonitinho. Botar aqui na beiradinha. Ó, desse jeitinho aqui. Tá? Então, é assim. Vou passar uma costura aqui embaixo, prendendo ele, na lateral e em cima. Simples. Ó. Desse jeitinho aqui. Tá? E tá aqui, ó. Prontinho o nosso barradinho. Tá? Nosso barrado principal tá pronto com o babadinho direitinho. O nosso barrado secundário também pronto, tá? A traseira dele fica toda assim, engutidinha direitinha. E agora é o seguinte. Desse jeito, o barrado já tá bonitinho. Se vocês quiserem incrementar, vocês podem colocar botões. Vocês podem colocar um laço aqui, que fica muito bonitinho. Eu venho com a proposta de um pet-aplique. Porque o que eu falo, assim, o que vai dar diferencial no produto de vocês, pra que vocês vendem, vendam mais, é justamente tornar o seu pano de prato, o pano de prato que você faz, diferente do pano de prato que vende na sacaria, que vende na casa de 1,99, que vende na feira, tá? Então, eu venho com a proposta desse pet-aplique. Esse aqui é um molde. Ó. Moldezinho dele, tá? Esse molde vai estar no arquivo do grupo. E quem não tá ainda, quem ainda não faz parte do grupo do canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo do canal. É só clicar nesse link, aí vocês já vão ser mandados lá pro grupo. Lá no grupo, vocês vão clicar em participar. Aí vai vir uma solicitação pra mim, eu vou aceitar. E depois que eu aceitar, vocês podem entrar no grupo e postar fotos de peças dos trabalhos de vocês, dúvidas. Podem ir em arquivo. Aí é só clicar em arquivo. Chegou lá, é só clicar no molde que vocês quiserem. Esse molde vai estar escrito, esse molde de flores com borboleta, tá? Esse aqui. Mas pra você achar o arquivo, a forma mais prática que tem é o quê? Quando chega lá em arquivo, vocês procurem pela data. Dá uma olhadinha na data desse vídeo que vocês estão vendo. Eu geralmente coloco o molde na data anterior. Aí vocês dão uma olhadinha, a data anterior ou a data do próprio vídeo, tá? Que com certeza vai ser esse molde que vai estar lá. Então é assim, os meus moldes, eles têm essa escala aqui, ó. É uma escala de confirmação de tamanho, tá? 3 centímetros. Vocês vão imprimir e, ó, vão medir. Se isso aqui tá batendo 3 centímetros, quer dizer que o molde de vocês tá impresso em tamanho natural, beleza? Então é assim, eu não criei esse molde. Esse molde eu achei na internet. Eu só modifiquei o tamanho de acordo com o que eu queria pro pano de prato. E acrescentei a borboleta, que é um outro molde que eu achei também, tá? Então é assim, nós vamos, cada parte desses desenhos, nós vamos cortar separadamente, passar por um papel termocolante e do papel termocolante nós vamos passar pro tecido da cor. Isso é o patch-applique. As técnicas do patch-applique eu expliquei numa aula que foi uma dica de quinta. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de patch-applique, tá? Porque eu não vou parar pra explicar isso. Vocês cliquem no link, a aula vai estar lá. É gratuita, conhecimento grátis. O patch, o caseado que eu faço em volta, também tem uma aula já no canal. Eu vou deixar este link também aqui pra vocês assistirem a aula, tá, gente? O conhecimento, gente, nunca é desperdiçado. Então é assim, nós vamos dobrar esse tecido ao meio, tá? Nós vamos dobrar o pano de prata ao meio, pra quê? Pra centralizar o desenho do patch-applique, tá? Aqui, aqui é o centro. Com o molde na minha frente, eu vou montar de acordo com como está lá. Se você quiser montar de uma forma diferente, aí vai de cada um, tá? É a criatividade da artesã. Cada flor tem cinco pétalas. A melhor forma de centralizar é começar pelo centro do desenho, né? Que aí você vai ter certeza que ela vai estar centralizada direitinho. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto